É reta final de janela de transferências, meus amigos. Hoje nós teremos as últimas definições de possíveis contratações do Manchester United. Além disso, o Manchester vem com tudo pra jogos importantíssimos pela Premier League, pela Copa e até a Europa League tá de volta. Então vem comigo com o Papai Cris e vamos que vamos, porque vem aí mais um episódio do Modo Carreira. Mas antes da gente ir pro play, galera, eu quero pedir desculpas porque ontem não deu tempo trazer esse episódio aqui, que era pra ir ao ar ontem do Modo Carreira. Eu acabei gastando mais tempo do que eu esperava pra fazer o Reconstruindo, que foi ao ar também. Ficou sensacional, Reconstruindo o Real Madrid, dá uma olhadinha depois. E pra compensar, hoje tem dois episódios de Modo Carreira, tá? A gente vai ter esse agora pela manhãzinha e vamos ter um à noite também. Então se você tá chegando nesse vídeo aqui e de repente já saiu da noite e você não viu ainda, vê primeiro esse pra você não perder aí a sequência direitinho. Depois vai pro da noite, beleza? E se você por acaso tá vendo de noite, dá uma olhada aí que já deve ter saído outro no canal. Se não saiu, vai já sair. E aí, voleiros, beleza? Canal dos voleiros na área, eu sou o Oziel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do nosso Modo Carreira no FIFA 23, comandando o Manchester United do Cristiano Ronaldo, vulgo recordista da competição. É o seguinte, hein? Como vocês já viram, o Cristiano bateu o recorde, né? Então a partir de agora, cada gol que ele fizer, ele vai abrir vantagem pra esse recorde de 32 gols que era do Salah. Mas acontece que é o seguinte, esse recorde é pra uma competição de 38 jogos, ok? Pra ter uma comparação justa. Só que o Cristiano Ronaldo tá com condições de bater até os recordes de 42 jogos, que são do Andy Cole e do Alan Shearer, que são 34 gols. Há quem diga até que ele pode bater o recorde geral da história do campeonato inglês, que aí é um negócio mais tenso, são 60 gols, tá? Em uma temporada. Claro que na época tinha muito mais jogos por temporada. Mas antes da gente pensar o que fazer dentro de campo, a gente tem que se resolver fora dele. Porque chegou o último dia de janela e nós temos uma decisão a tomar. Quem será o novo lateral direito do Manchester United? Depois da saída do Ambi Saka, nós tivemos três nomes na mira. Rhys James, disparado, o mais caro aqui, que custaria 25 milhões, mais o Marcus Rashford. Dumfries, que estaria saindo por 37 milhões, viria diretamente da Internacional. Ou Emerson Royale, mais barato, por 28 milhões, que estaria vindo diretamente do Tottenham. Sendo que o James é o melhor, né? O Dumfries é aquele meio termo e o Royale é o mais fraquinho. E como de costume foram vocês que tomaram essa tão importante decisão, meus amigos. E por um placar, olha, vou dizer pra vocês, de longe até agora, essa daqui foi a escolha mais apertada que nós tivemos. Vence o Rhys James, beleza? Então vocês escolheram que a gente vai investir no mais caro mesmo. Vamos se desfazer do Rashford de forma relativamente precoce. A gente só planejava se desfazer dele no final da temporada, né? Mas em compensação, a gente vai trazer o cara que tem mais qualidade e mais potencial também. Vamos investir pesado aqui na nossa defesa. Então, pra fechar com chave de ouro, vamos receber aí no nosso escritório o Rhys James. E eu tô muito feliz, cara. Acho que vai ser uma aquisição muito boa pra gente. Eu não sei se eu iria diretamente nele por conta da gente ter que ficar sem um ponta esquerdo agora até o final da temporada, né? Mas, com certeza, não tenho dúvidas que o ponto que a gente mais precisa ajeitar nesse Manchester é a defesa, né? Então, eu vejo com bons olhos a chegada do Rhys James e eu tenho certeza que ele vai resolver o problema que nós temos aqui defensivo. A gente vai negociando aqui 5 anos de contrato sem multa exisória e eu vou dar esse salário que ele pediu de 100k por semana, né? Com uma luvinha ali e um bonuzinho de 5 jogos sem sofrer gol. Tá bom demais. Negócio fechado, senhoras e senhores. Rhys James acaba de cumprimentar aí a mão de Ten Hag fechando o contrato e assinando. Temos um novo lateral direito no Manchester United e ele vem do rival, hein? Rhys James, diretamente do Chelsea, vem sendo recebido aí pelos outros jogadores. Já fez os exames físicos, simplesmente Cristiano Ronaldo e Casemiro vindo dar as boas-vindas aí pra ele. Espero que ele se sinta em casa. E agora é oficial. É apresentado com a camisa dos Red Devils. Então, senhoras e senhores, nós temos dois laterais contratados na janela. Menji e Rhys James. Dois titulares absolutos e dois jogadores que vão dar o que falar com a camisa do United. 25 milhões, mas Rashford vai dando aí uns 70 milhões. A gente já tinha falado sobre a possível saída do Rashford em entrevista, né? E como vocês viram, a avaliação foi ótima. Então, disseram que a gente fez um ótimo negócio. Em termos financeiros, foi muito bom aí, segundo o nosso assistente técnico. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir pro Rhys James virar de ofício lateral direito, né? Vai demorar sete semanas e já vai jogar por lá, mas é um jogador que a gente traz pra ser lateral e não ala. Com a saída do Rashford, quem deve ganhar mais espaço é o Garnacho. A gente vai tá negociando desesperadamente aqui uma renovação de contrato com ele, que antes tava emperrado. Agora vai sair rapidinho. E ele vai jogar, né, cara? Nós vamos lutar aí, garoto de base, pra ter espaço. Vamos ver se rola. Agora temos Garnacho e Elangá aí como opções no banco. Claro, o Depay entra sempre pelas pontas também quando for necessário. Janela fechada com o Gavi sendo a contratação mais cara. Ele que foi aí para os Wolverhampton. Vai ser interessante ver ele por lá, hein? Jorginho foi pra Juventus e Zahar foi pro Milan. Mas a verdade é que se a gente tivesse pago apenas em dinheiro, o Rhys James entraria em primeiro aí nessa lista, hein? Nosso time tá montado então, já com o Rhys James ali, Bellingham também e Mendy. Baita janela de transferências, hein? Agora é mostrar em campo que esse time tá preparado. Vamos pra mais um jogo de Premier. O adversário da vez, na estreia de Rhys James, é o Sorenton. Então vamos lá pro primeiro jogo da gente com a nova contratação. E o primeiro jogo da gente também tem que se destacar, sem o Rashford, né, cara? Que não era titular já há um tempo. Mas é um jogador que fez história no Manchester, foi camisa 10, foi importante, conquistou títulos e foi formado pela gente. Então é um adeus bem doloroso pra torcida também. Mas a gente torce muito por ele e eu tenho certeza que ele pode dar a volta por cima lá no Chelsea, que é um grande clube também. Cristiano Ronaldo deixou com o Sancho. Imprimiu velocidade, lá vem ele. Brecou. Trouxe pra dentro. Bellingham. Gingou. A escorada saiu pro gol de Bruno Fernandes. E um belo gol de Bruno Fernandes, hein. Aproveitando a ótima jogada trabalhada, ele recebeu e não pensou duas vezes. Soltou de primeira no cantinho pra fazer um a zero. Hum, essa chegada deles é boa agora com o Alcott. Aí não, velho. Aí não. Olha a zica, bicho. E o gol cagado também vale, né. Gol cagado também vale. Olha aí, nós temos especulações de Cristiano Ronaldo. Enquanto isso, eles chegaram até... Eu fiquei desconcertado aqui, cara. Especulações de aposentadoria do Cristiano Ronaldo. Será? Ah, velho. Olha a tentativa deles e a virada sai com o Sequeira. Acertou um chutaço ali e faz o segundo. Enquanto isso, a gente tira o Casemiro que sentiu, hein. Galvão. Vamos torcer pra não ser nada sério. Parece que não. Mas por precaução já botei o Martins. Vem com a bola Bellingham. Chamou ali na tabelinha. Cristiano Ronaldo fez o giro. Botou na frente. Encheu o pé. E o McEady pegou o goleiro deles. Martins na frente. Cristiano Ronaldo fez o giro. Tocou no Martins. Invadiu. Olhou. Bateu quase. Entrou com bola e tudo. Entrou com bola e tudo. Meu Deus, o que foi que você fez, meu garoto? O goleiro foi desmaiando com a bola ali. O zagueiro foi lá e ajudou a botar pra dentro. Meu amigo. Gol cagado também vale por dois lados. E o gol foi pro Martins, viu. Não foi gol contra, não. Hum, abriu os pés ali. Tentativa deles com o Raidara. Desviou e fez o terceiro do Southampton. 3x2. Os caras não largam o osso, mano. Meu Deus, cara. Como bate esse time deles. Pegou o DR ali. O juizão se fez de cego. Conseguiram limpar. Ai, 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 mano. Aí o DR saiu igual a minha... Vamos lá com o Anthony. Ih, saiu, hein. Saiu. Vamos lá. Vamos lá, Bruno. Boa. Ó, pra dar uma vida, hein. Pra dar uma vida pra nós aí. Fizemos o terceiro gol logo em seguida. Temos um jogo. Vamos nessa. Abriu muito. Abriu muito ali na marcação. Ah, velho. Mas pelo amor de Deus. Salvou o DR ali. Os caras tão muito cagados, mano. Olha só a brada de bola. Boa. Conseguimos sair. Conseguimos sair. Vai, Cris. Vai, Cris. Bellingham viu. Que bolão. De Bellingham pra Cristiano. Engatilha. Mira e faz. Ele não perdoa. Cristiano Ronaldo agora para quebrar de todas as formas o recorde de gols de 38 rodadas em Premier League. Ultrapassa Mohamed Salah e chega ao trigésimo terceiro gol na temporada. O gajo, senhoras e senhores. E assim acaba o jogo com mais um empate, né. Eu ia dizer vitória, mas porque o jogo foi quase com uma vitória pra gente. Perdendo por 4x2 a gente foi buscar, né. Mas fica um ponto pra cada lado aqui. E enquanto a imprensa fala que o James espera melhorar aí depois de um estresse sem muito brilho. Nós vamos enfrentar agora pela liga o Leeds United, que é um time que sempre dá trabalho. É hoje. Expectativa de um grande jogo duelo de titãs. Dois gigantes frente a frente. Sai faísca. Se piscar o olho você perde. Fique ligado. Vé com a gente. O jogo é fora de casa. E como vocês viram na chamada, o Leeds é um time extremamente respeitado. É um time muito tradicional que já foi várias vezes campeão nacional. Inclusive na Inglaterra. Já participou de Champions e por aí vai. Então é um time pra gente ter cuidado pela tradição. E também porque é um time que nas últimas temporadas vem surpreendendo, né. O jogo é fora de casa. E a gente chega pra um clássico aqui local. Sinisterra. Botou na frente. Nossa, velho. Mas não tava impedido, não. Caraca, tava uma posição legal. Achei que tivesse pedido. Da onde saiu esse maluco, velho? Gol deles. Aí é triste. Sancho deixa na frente. Cristiano. Na passada do Casemiro. E ele já empata, hein. Ele já empata. Pra não dar maré pro azar. A gente já vai lá e iguala tudo. Bola do Anthony com o Bruno Fernandes. Tapinha dele foi estiloso, hein. Pro Cristiano Ronaldo. Chegou inteiro na bola. Meteu o cruzamento. Olha a ajeitada do Bruno. Bolando o Vardió. Achou o Anthony. A matada do Anthony é brincadeira, hein. Já vai ligando na velocidade. Tocou nas costas da zaga. Pra Cristiano fuzilar. E não tem jeito, meu amigo. Se o goleiro pegar, ele entra com bola e tudo. Cristiano Ronaldo. Vira o jogo pro Manchester United. E iguala o recorde de 34 gols. Que é aí a artilharia em até 42 jogos, né. Saída de bola é deles. Ajeitada. Caraca, mas esse cara tá jogando escondido, mano. De novo. Churran. Não é possível, mano. Ele aparece do nada. Churran voltou. E a Zaga abriu. A Zaga abriu. Ai, ai, ai. De ré do céu, hein. Salvou. Mas a bola passou ali nas costas da zaga. Vai pro chute. Sinisterra. Pegou o de ré. E a gente tá tendo mais sorte do que juízo. Puxa o ataque Bruno Fernandes. Vai ganhando terreno. Vai ganhando terreno. Adiantou. Soltou muito bem no Bellingham. Soltou o pé. Bellingham. É pra isso que tu veio, meu garoto. Tu é diferenciado. Gol de Ruud Bellingham. É gol do Manchester. Gol da vitória. Gol no final. Pra explodir a torcida dos Red Devils. O primeiro a gente nunca esquece, né, velho. E foi daqueles, né. Foi daqueles importantíssimos. Soltou o Rojão. No momento em que apita o centro do canto árbitro, a gente vence o jogo no último lance. E garante 3 pontos fora de casa num jogo dificílimo contra o Leeds. Boa partida. Enquanto isso, rolou o sorteio da Europa League. E nós já temos o nosso adversário. O Manchester pega o Borussia Dortmund na fase de oitavas de final. Lembrando que eles vieram aí da Champions. E olha, pelos nossos confrontos aí. Teve zebra, hein. Meu amigo, mas nem a pau que eliminaram o Paris Saint-Germain, velho. Eu não tô acreditando nisso. Simplesmente o PSG caiu pro Real Betis, meu amigo. O PSG saiu da Champions, veio pra Europa League e passou vergonha na Europa League. Que pena, já diria Daniel Alves, né. Só que o nosso adversário, o Dortmund, não teve isso não, viu. Foi 8x1 contra o Famicão ali no agregado. O negócio foi sério. Agora estamos de volta à Premier League. Porque vem Burn Alves pela frente. E lá vamos nós, hein. O jogo é em Old Trafford, na nossa casa. Vamos com força máxima para sair daqui com 3 pontos. A gente tá na disputa, vamos dizer que por título, tá, galera. Nós estamos ainda 5 ou 6 pontos do líder, mas somos os vice-líderes, né. Então não podemos negar que nós estamos na disputa de título. Bellingham chama. Cristiano Ronaldo tá lá se movimentando, ó. Pediu, recebeu, não deixa nem quicar. Nossa, tirou tinta. Eu tenho reggae, sabe que passou perto. Intentativa deles. Leminar, show na frente e na trave. Se safamos, agora se safamos. Derré já tinha ido. Meu Deus, mataram ali, mano. Boa, Derré. Frio. Saiu jogando consciente. E aí a gente tem um contra-ataque. A bola é lançada para o Cristiano Ronaldo. Meteu o corte seco para cima da marcação. Invadiu. Bateu. E fez. É uma delícia jogar com o Cristiano Ronaldo, cara. Não tem jeito. Ele é muito, muito, muito fatal. Olha o corte. Vai para onde, meu zagueiro, velho? Vai para onde? Está lá dentro. Para bater o recorde agora isolado, hein. O jogador que mais fez gols em Premier League. Independente de ser 38 jogos ou 42. Nossa, a jogada saiu. E eles fazem com Coame. O gol de empate. Vem com o Bellingham. Vai trazendo. Passa, Brunão. Passa, Brunão. Passa que eu te deixo na cara do gol. Boa jogada. Bruno Fernandes. E quase saiu o gol. Cara, o FIFA tirou o toquezinho de cobertura, tá ligado? O jogador não consegue mais dar só uma tiradinha, né? Ele tenta encobrir muito alto, mano. Aí é para ser uma tiradinha. Não tinham o que fazer. O goleiro ia fechar. Era tiradinha, pô. Era só uma traque. Uma tiradinha. Foi o que eu fiz. Eu toquei bem pouquinho. Tentativa deles ali com o De Rea mitando de novo, hein. Ai, ai, ai. Eles invadem. O chute saiu. O De Rea pegou. E eles estão gostando do jogo. Voltou para trás. Tabelinha que sai. E o golaço. Tocou Ekambi. Vira o jogo. Foi um golaço. O Bonimalfo está jogando muito bem, cara. Que isso. Estão envolvendo a nossa zaga. Tudo bem que não precisa ser o Barcelona ou o Guardiola para conseguir isso, né? Mas, mesmo assim, está jogando mais acima da média. Foi sobrando ali. Quem é que chega? O Varane pediu o gol. E a gente tem que contratar aqui. Vamos lá. Vamos lá. É a chance. Bruno Fernandes. Disparou o Bellingham. Vamos lá. Quem sabe mais um gol dele. Rude Bellingham. E está lá dentro. Ele está desencantando. O garoto chegou para fazer a diferença. E vai fazendo. Empata de novo para a loucura da torcida em Old Trafford do Manchester. Olha a chegada. Ah, Derré. Meu Deus. O Derré é hoje também. Bola defensável, hein? Foi uma bomba. Foi uma bomba. É uma bola totalmente defensável. O Derré errou totalmente o tempo de bola. Vamos lá. Sancho. O Casemiro passou. Quem sabe a gente consegue pelo menos empatar. Olha o contra-ataque. Cristiano. Na frente. Antony. Conseguimos. Gol brasileiro no final do jogo. Antony. Empata tudo no Old Trafford. Não vamos perder em casa, cara. Pelo menos isso. Para a loucura generalizada da torcida do Manchester. É isso aí, cara. Temos um 3x3. Um jogo que a gente foi até bem, né? Mas eles criaram muito também. A gente contou com algumas falhas individuais que acabaram pesando muito no resultado. Mas seguimos. Um pontinho para cada lado. Temos um encontro agora pela Copa. É oitava de final já, hein? Da FA Cup. Está aí os confrontos e a gente enfrenta agora o Crystal Palace. A gente vai com um time misto para essa partida, tá? Henderson. Martínez na zaga. Malacia. Elangar. Eriksen e Depay serão titulares hoje. Então lá vamos nós para mais uma partida de FA Cup. Lembrando que é matar ou morrer em jogo único, tá? Vamos ver se a gente consegue garantir uma vaguinha na próxima fase aqui da FA Cup. Que é talvez o título mais viável para a gente nacionalmente, com certeza. Primeira chegada da gente já é nas costas da marcação com o Sancho. Botou na frente. Vai ter que queimar no gol, né? O goleirão pegou. Quem sabe não rebote. Quem sabe? Fica ligado. Ela sobrou com o Elangar. Para o Sancho. Pedalou. Levou o perigo. Foi uma tentativa legal. Casemiro. Para o Bellingham. De fora. Aí não foi bem, não. Tocou nas costas da marcação. Para o Depay. O goleirão saiu. Ele tentou, mas o goleiro fechou o ângulo. Conseguiram chegar agora, mas Henderson estava esperto. Para o Depay. Olha o Bellingham passando. Mas ele achou. Foi o chute ali do Eriksen. Nossa, quase. Vai para a bola, Eriksen. No capricho. Vai sobrar com o Eriksen. Ele pode tirar um coelho da cartola. Ele é mago. Ele é mago. Christian Eriksen. Tentou ali. O Guaita pegou. Vai trabalhar na bola do time. Sancho. Na ultrapassagem do Malacia. Ele tocou. Malacia recebe. O Eriksen pede na área. A bola é para ele. Ele desviou. E ele pediu. Foi para fazer. Está lá dentro. Christian Eriksen. De cabeça, cara. Que gol avulso, né? O goleiro deu uma aceitada também. A gente abre o placar. Ah, não. Ah, não, mano. É, demos o gol, cara. Demos o gol aqui para o Crystal Palace. Um a um. Mas o Depay chamou. Recebeu do Sancho. Botou na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar na frente. Isso, garoto. Isso, garoto. Para não deixar os caras se criarem no jogo. Memphis Depay já faz logo o segundo do Manchester. Boa jogada dele com o Sancho lá pelo lado esquerdo. Moleque garnacho em campo, hein? Ele que está ganhando mais espaço com a saída do Rashford. Abre bem o jogo ali. Na ultrapassagem do Malacia. Cruzou para o tapa do Eriksen ali. Quase mais um gol de cabeça do Eriksen. Desde quando ele virou um cabeceador, mano? Vai cercando o Crystal Palace. Tenta o chute. Henderson faz uma defesaça. Tem até goleiro dos caras na área. Da última vez que isso aconteceu, eu me lembro o que rolou, hein? É, mas não ia ser no gol dos caras, não. Ai, ai, ai. Continua com o goleiro deles na área. O toque de cabeça deles. Henderson pegou. Que acabou, professor. Aqui já acabou, professor. Fim de papo. Eu acho até que foi pênalti. Só que ele viu que já tinha passado o tempo, né? Não ia meter essa. E termina o jogo. Nós se classificamos. Estamos nas quartas de final da FA Cup. Joguinho dramático, hein? Bem, e o motivo da gente ter poupado nessa partida é porque tem jogão agora pela Premier League. Nós temos o Tottenham. Essa partidaça ao vivo você acompanha exclusivo logo mais. Então lá vamos nós, minha gente. Partimos para o jogo lá no estádio deles, hein? O jogo é no Tottenham Hutspurs Stadium. Belíssimo estádio do Tottenham. Vamos à escalação dos adversários. Ver se tem alguma novidade. É um time que contrata bastante. Sem Harry Kane, eles vão de Richard, Sonson e Lucas. Neves, Bitancur, Sesseyon, Davis, Romero e o que a gente está acostumado. Sancho viu a passagem aqui do Bruno Fernandes. Ele tocou. Cristiano chicoteou. E abre o placar no Tottenham Hutspurs Stadium. Logo no início, Cristiano Ronaldo. Ele broca e broca. Bruno deixou com o Sancho que invadiu. Bateu quase e faz uma pintura, mano. Que isso? Belo lançamento. Vem com o Anthony. Disparou o Rhys James e a bola é para ele. Para esticar na velocidade. Cristiano Ronaldo na área. O James tocou e o Chris subiu. Mas o Louris pegou. Olha o Son. Deixou com o Lucas. Que defesa absurda de De Ré. Vem com o Sancho. Para o Cristiano Ronaldo. Ele acha o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes acha o fundo do gol. É gol do Manchester United. 2x0. Um gol no início do primeiro e um no início do segundo. Agora uma jogada de portugueses. Bola na frente para o Chris. Será que vem mais um dele? E ele deu a tiradinha, cara. Que eu estava reclamando que os jogadores não estavam dando. Mas olha, vocês não vão acreditar, né? O Bruno Fernandes roubou o gol, cara. Que isso? Eu não mandei, não. O Bruno Fernandes com a bola entrando. Foi lá e tutucou, velho. Gol do Bruno Fernandes. Aí é motivo de o Bruno Fernandes passar uma semana pagando o jantar do Cristiano. Tabelinha dele saiu. O Lucas bateu. Salvou o De Ré ali abafando. Lucas tirou com habilidade. Bateu e diminuiu para o Tottenham. Um golaço. 3x1. Cristiano. Antony. Recebeu o Bruno Fernandes. Agora o Cristiano Ronaldo trocou para ele fazer mesmo. Só que aí dessa vez ele não faz, né? Mas erraram ali. Fica com o Depay. Vai costurando. Vai invadindo a área. Passou mais uma vez. Solta o chute. Pegou ali o Lohi. Já estava desequilibrado, né? Mas foi boa jogada. Hum. Os caras saíram mal. Bruno Fernandes. Não pegou bem. E está aí o Harry Kane. Que virou reserva, né? Cara, vai entender. É bem verdade que eles também estão jogando Champions, né? Então deve ser por causa disso. Está revezando aí. Boa. Ganhou a dividida o Antony. Bruno Fernandes já disparou puxando a marcação. Cristiano Ronaldo vai aparecer. Isso aí. Bola para ele. Agora é para fazer, hein? Aí ele não perdoou. Não teve Bruno Fernandes que tirasse esse gol. Cristiano Ronaldo faz o quarto. E vira goleada para cima do Tottenham. Com autoridade o Manchester vai despachando o time londrino. Fim de papo. O pai não para de aumentar o recorde. Impressionante, velho. Mais uma grande atuação dele, do Manchester. E mais três pontos na conta do Tenrec. E enquanto até o Coutinho está ganhando o prêmio de melhor do mês. E o Cristiano Ronaldo Nekas. Vem aí o nosso primeiro confronto pelas oitavas de final da UEFA Europa League. É o Borussia Dortmund de Reus e companhia enfrentando o Manchester. Confronto de gigantes, hein? Vamos nessa. E no primeiro jogo nós iremos visitar o Signal Iduna Park. Estádio do Dortmund na Alemanha. Vamos ver se a gente consegue bater a muralha amarela com tudo aí. Nesse jogão. De volta à competição internacional da gente. Está aí a tabela, galera. Além do nosso jogo nós temos alguns outros jogos interessantes. Como por exemplo o Arsenal e Lazio ali pelo outro lado. Tem muito time bom ainda na disputa. Tem Leverkusen aí. Tem muito time interessante. Eles vêm escalado aí com Gabriel Martinelli no elenco. Olha isso. Haller, Martinelli, Reus, Brandt, Kahn, Uskan, Gertruida, Tsun e Schoteber. O lateral não sei o nome, mano. E o Kogel. É o Benzebain. Benzebain. Não era tão difícil não, hein? E lá vamos nós, hein? A festa é grande da torcida deles. Mas a gente vai tentar azedar tudo aqui. Chegada perigosa deles. A primeira pegou o De Ré. Está valendo tudo. Mendy afasta o perigo. Riz James na frente. Em velocidade para o Antony. Invadiu, bateu e fez. É gol brasileiro aqui no Signal Iduna Park. É gol de Antony. Uma jogada de velocidade. Ele solta o pé e abre o placar. Cristiano. Ih, rapaz. Olha o tapa diferenciado do Gajo. Para o chute do Bruno Travado na hora H. Era para chutar de esquerda. Boa, Sancho. Fez o giro. Deixa com o Cristiano. Dá para arriscar de longe. Passou perto. O lançamento deles veio. O chute de primeira. Vai, De Ré. Vai, De Ré. Vai, De Ré. Boa, De Ré. Boa, De Ré. Vamos lá. Bateu esse escanteio buscando o Cristiano Ronaldo. Ele tocou. Sobrou. Ah, faltou uma beliscada ali para o gol. Ele não viu nem a bola. Bola na frente para o Reus. De fora ele também chuta forte. Pega o De Ré. Toque de cabeça deles. Minha Nossa Senhora De Ré foi buscar. Vem Bruno. Deixou. Para o Bellingham. Quase rola a leizinha do ex, hein. Pegou o goleiro. Cruzamento de Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo briga. Fica com o Bruno Fernandes. Ele vai na dele. O goleirão salvou ali. Mas aí eles respondem e Ruland Brandt empata o jogo. Está lá dentro. 1x1 para o Dortmund. Passou, passou, passou. Bora, De Ré. Boa, garoto. Que defesa. Mas tem rebote. Nossa, foi na rede para o lado de fora. Eu tomei um susto. Quem chega é o Brandt. Botou na frente. De Ré. Teve que fechar o Varane. Estava fora de posição. E é isso, meus amigos. Final de primeiro jogo. A gente arranca o empate fora de casa em 1x1. Lembrando que não tem mais gols fora de casa, né. Então, qualquer empate vai para a prorrogação. Qualquer vitória classifica quem vencer. Então, final de primeiro jogo. Vamos lá. Estamos vivos. O que importa é que nós chegamos vivaços para decidir no Old Trafford. Então, se preparem, meus amigos. Porque no próximo episódio, o bicho vai pegar. Vem decisão para o Manchester de Europa League. Vem decisão para o Manchester de FA Cup. E vem jogos importantes de Premier League com direito. A Chelsea pela frente. O Esham, que é o terceiro colocado adversário. Direto na disputa aí da tabela, cara. Então, se preparem que a gente está chegando naquele momento de decisão. E como eu já disse, né. Para a nossa alegria, o próximo episódio é ainda hoje. Então, fica ligado no canal. Porque a gente vai ter muito modo carreira ainda hoje. Se você estiver vendo, claro. No momento que esse vídeo foi ao ar. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Não esquece do like. Se inscreve no canal se você for novo. Seja muito bem-vindo também. Clica no sininho para receber as notificações. E confira também a playlist da série. Caso você não tenha visto os outros episódios. Link na descrição. Também tem a playlist do Reconstruindo. Do modo jogador. Dos experimentos aqui. E muito mais conteúdo que dá por vir, hein. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu. E fui! E fui! E fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma